Muito bem, para a galera cabeçuda, num dos papers que vocês têm acesso nessa sessão 3 do capítulo 1, tem uma discussão que é importante, que é sobre se o sono acontece por conta de tamas. Vocês vão ver lá no Tcharak, etc. Então, existem várias razões para a pessoa entrar num estado de sono. A razão número 1, para a galera que assistiu a playlist inteira, full, tem essa discussão também nessa sessão 3. A primeira delas que a gente quer ressaltar é, você dorme porque a noite te põe no colo. Anota aí, Rathri Bhava. A noite ela chega e fala, vem cá, meu filho, deita aqui no colinho, e tipo, entra ali num sono, meia hora, uma hora, uma hora e meia depois que a noite cai, que é o que a gente chama de bonde do sono. Ok? Ou ele vai ser chamado de Rathri Bhava, Rathri Suabhava, vai ser alguma coisa que é assim. Pela própria natureza da mãe noite, você vai para o colo dela dormir. E dentro do Ashuini, como a gente estava conversando, essa característica para a gente é primordial para fechar a conta da gente acordar no Bramamurta, e a gente poder fazer o processo de mobilização do Kappa, Pitta e Vata, do Chaka para o Costa, etc. Bom, então, esse sono é o sono que todos nós deveríamos almejar. O sono tem toda essa história de higiene do sono, aquela cabana do escoteiro Ayurveda, etc. Esse é o sono que promove a saúde e o rejuvenescimento. Ok? É um sono que tem uma janela dourada para você entrar. É meio que meia hora, uma hora, uma hora e meia depois que o sol se pôs, depois de você ter acordado, uma hora, uma hora e meia, duas, três horas antes do sol nascer. Vocês não precisam gravar muitos nomes em sânscrito nesse momento. Vocês precisam pegar os conceitos. Ok? Tem uma outra questão que é o sono porque você fez esforço físico demais. Clama. Então, por exemplo, se você foi quarta-feira em Bahia Formosa e surfou feito um louco lá. Três horas, três horas e meia surfando. Não é muito herófético fazer isso. Mas você, tipo, páf, te chega na areia, se joga debaixo da amendoeira e fica, digamos assim, ali nos braços do morfeu. Está ali, dormindo porque você fez muita atividade física, atividade física em excesso. Às vezes isso acontece. Ok? Então, às vezes você vai fazer um trekking, etc, ou qualquer coisa assim no final de semana, você volta meio quebrado. Antes de você ir comer, você toma um banho e dorme. Ok? Porque você fez atividade física em excesso e relação sexual também pode ser colocada dentro desse contexto. Tá? Começou a namorar, carnaval, transou dez vezes na noite, cara. O corpo fica um trapo. Entendeu? Não foi feito pra isso. Uma outra razão que você pode dormir é porque você está estressado demais. Porque você está, digamos assim, brigando com o marido, brigando com a esposa, brigando com o chefe, brigando com o filho. Você está, tipo... Querendo matá-lo. Ok? Só que aí, nesses casos, dormir só não é exatamente. Você muitas vezes vai, tipo, ter dor de cabeça e etc e tal. E aí, nessas situações, você, tipo... Ir fazer um nadshodhana, escutar um mantra e etc e depois dormir, você vai falar, cara, hoje o dia foi infernal o suficiente pra eu ter que fazer mais nenhuma coisa. Eu vou dar tchau pra esse dia de hoje e vou lá porque eu estou estressado, vou meditar um pouco pra ir dormir. Não aguento mais esse dia de hoje. Foi muito chato o dia de hoje. Tem outras coisas também que caem na categoria anterior, que é viajar demais, cantar demais, falar demais, demais do que você, digamos assim, está meio que acostumado. Ok? Tem um verso lá no capítulo de Natchara que é coisas que podem, digamos, te envelhecer. Também tem rir demais, a gente poderia se divertir demais, ficar acordado de noite também. Coisas que gastem muito a sua vitalidade, você tomar um sono, porque, digamos assim, o teu corpo foi machucado por essas atividades, são razões pra você ter um sono fora do comum. Ok? Tem também do tipo você tomar uma pancada. Você estava, tipo, surfando ou, sei lá, andando de bicicleta, você caiu, se machucou. Mais ou menos, sei lá, um ano ou qualquer coisa atrás, eu meio que me estabaquei um pouco. E aí, tipo, só pelo simples fato de eu estar machucado, não foi um machucado muito grave, mas eu cheguei em casa e fiquei deitado, e o corpo precisava ficar deitado porque o vato estava desesperado. Tô sangrando! Vou morrer! Ok? Então, tipo, se machucar é uma razão de dormir demais. E a gente pode botar ali como uma nota de rodapé, menstruar é uma forma, entre aspas, ok? De machucado. O corpo precisa ficar deitado pra sangrar. Ok? Do ponto de vista ideal, pelo menos. Ele vai ter a tendência de estar pedindo isso de você. Vai ter um outro tipo de sono, que a gente pode chamar de preguiça, que ele vai ser chamado de um sono capa. Ok? Que você está muito encafefado, e aí você está dormindo só porque você tem muito capa dentro de você, porque como vocês talvez tenham ouvido lá nos vídeos ou nos textos, para o corpo ter sono, o nosso sistema nervoso, ele precisa ser coberto, entre aspas, de muco. Ok? Se o sistema nervoso não é, entre aspas, coberto de muco, capa, o corpo não dorme. Logo, se o corpo está entupido de muco, às vezes, quando ele precisava estar acordado, ele não vai estar acordado porque ele está encoberto de muco numa hora que não deveria. Ok? Esse vai ser o tipo de sono que a gente pode chamar, em português, de sono da preguiça. Quanto mais você dorme, mais com sono você fica. Mas atenção, esse ainda não é o sono da depressão. Ok? Ou o sono do desânimo. Quando está muito seco, tem dificuldade para ir dormir. É bem real isso. Porque o vata está alto, e quando o vata ou o pita está alto, o capa está tendendo a estar baixo. Se o capa está baixo, você tem pouco sono. Ok? Por isso que a gente acorda às quatro da manhã. Porque é o horário onde o capa está mais baixo. E aí, quatro da manhã, se você levanta, você levanta antes da umidade do dia levantar e a umidade do corpo aumentar. Fica mais fácil de você ser um ser conectado com o divino. E quanto à fisiologia também. E tem um outro tipo de sono, que é o sono tamásico. Regido pela, que a gente pode traduzir isso para português, pela depressão. Pela falta de propósito, pela falta de ânimo. Mas não a falta do ânimo preguiça. A falta do ânimo existencial. Você meio que quer morrer. Ok? E uma forma de morrer é dormir. Ok? Mas a gente também pode beber álcool e também entrar nesse estado de entorpecimento existencial que você queria que o mundo acabasse. E você não tivesse que, digamos, continuar vivo. Ok? Então, dessa listinha, o que a gente quer ressaltar? Pro Ayurveda, sono é tudo de bom. Pro Ayurveda, sono está longe, muito longe de ser uma coisa tamásica. Ou causado por tamas. Ok? Agora, ponto, parágrafo. Na perspectiva do Yoga, o sono é uma coisa que pode, digamos assim, se tornar um tanto desnecessário. Por quê? Porque a pessoa vai fazer Nidra, meditando, fazendo Yoga Nidra e não Tanu Nidra. Não o sono do corpo e sim o sono do Yoga. Ok? Mas não é que ele não vai dormir. Ele vai fazer um sono Yoga. Yoga Nidra. Como que essa pessoa vai fazer esse Yoga Nidra? Ela vai estar ou fazendo Shavasana ou vai estar fazendo o que seja. E ela vai estar tendo um alto grau de relaxamento e um alto grau de restituição fisiológica sem estar com a mente desconectada do corpo. Ok? Mas isso, gente, é pra quem, digamos assim, é piloto espacial. Astronauta. Quantos astronautas tem na população mundial? O que eu quero dizer é o seguinte. Vocês não precisam, do ponto de vista de uma pessoa que você está conversando sobre a Ayurveda, dizer que o sono é uma coisa que vai atrapalhar o desenvolvimento espiritual dela. Ok? Tipo assim, quantos jogadores de futebol existem no Brasil? Quantos estão na seleção? É pouco. Vamos botar assim, tipo, em time grande do campeonato que passa na Série A, do Campeonato Brasileiro. É muito pouco, perto da quantidade de milhões de jogadores de futebol que não estão ali. Ok? Então, pra um grupo muito específico e muito reduzido da população, o sono mundano vai ser considerado de pior qualidade em relação ao sono ióguico. O que é esse sono ióguico? É um sono onde você entra num estado de regeneração metabólica muito efetivo, sem que você tenha que estar sonhando. Porque, dentro dessa perspectiva, é melhor você digerir o seu estresse mental meditando do que ir sonhando. Sonhando é um processo muito arriscado. A chance de você acordar com a mente porcalhada é muito alta. Ok? Então, quando vocês estão vendo lá o filme sobre o Prabhupada, ou sobre o Yogananda, dizendo que eles dormiam 3 horas durante a noite, é porque, um, eles já tinham mais idade. E nessa idade, dormir essa quantidade já não é, digamos assim, nenhum grande milagre da existência. Uma pessoa com 60, 70 anos já vai dormindo umas 6, 5 horas, sem grandes problemas. Em vez de eles estarem dormindo 6 horas, eles estavam dormindo 3, porque as outras 3 eles estavam meditando. E era muito melhor, para a mente deles e para o desenvolvimento espiritual, fazer isso. Ok? Porque quando você está com 60, 70 anos de idade, você já não está mais correndo maratona. Ok? Então, a gente pode dizer que existem dois tipos de sono suficientemente distintos. Tano, Nidra. Tano, a gente pode dizer muito desse corpo que você bate e faz massagem. Ok? E o outro, um Yoga Nidra, que você está descansando muito mais a tua mente do que o teu corpo. Ok? E se você sabe meditar bem, se você sabe fazer mantra bem, Você descansa mais a tua mente fazendo isso do que dormindo e sonhando. Tá? Mas isso é um nível, assim, de seleção e não um nível de mundão. Tá? Esse sono tamásico pode vir durante o dia, para quem está depressivo. Pode vir durante a existência inteira, 24 por 7. A pessoa pode entrar num estado de coma. Ok? Isso também é um outro tipo de sono que está dentro de machucado, que a gente poderia dizer que é o estado que a pessoa está com coma. Ah, tem um outro sono também, que eu esqueci de falar, que é o sono da doença e principalmente da febre. Esse é bem importante. O sono da febre, na perspectiva do Ayurveda, é extremamente importante. Se você tomou a vacina do Covid, ou qualquer coisa que seja, que você fique deitado, para o teu corpo ficar com febre, deitado. E para ele dormir, deitado. E não você cabeçando na mesa do escritório. Porque quando você está no processo de febre, e você deita, e você dorme, você permite o corpo se libertar daquele processo de doença. Ok? Então, se o teu filho está com febre e ele não está comendo, é bom que ele não coma. É bom que ele deite. Você, eventualmente, pode dar uma água de coco para ele, ou qualquer coisa assim. Mas, ter essa noção de que, quando o corpo está com febre e não está com fome, você dá chá. Você dá alguma coisa que ajude o corpo só a meio que se hidratar um pouco, sem que ele entre no processo de estivo muito intenso. Tá? Bom, para a galera que está aí no YouTube, isso daqui é capítulo 1, a sessão sobre Nedra. Oferecimento, capítulo 1, turma 10, Maga. E aguardamos vocês na próxima, a Shwini Ayurveda, capítulo 1, turma N. Vamos às perguntas, por favor. E aí A CIDADE NO BRASIL